Com o recente lançamento do PIX, novo sistema de pagamentos eletrônicos e sem taxas, criado pelo Banco Central. Realizar transações financeiras online tornou-se algo muito mais acessível e descomplicado. Da mesma maneira, contribuir para a causa monárquica ficou ainda mais fácil para todos os monarquistas e amigos da família imperial brasileira. Basta apenas acessar o aplicativo de seu banco no celular, fazer a leitura do QR Code que aparece na imagem ou então digitar a nossa chave PIX e pronto! Você pode transferir qualquer valor à ProMonarquia em benefício da manutenção de nossas atividades e projetos com vistas à restauração da monarquia no Brasil. Aí está o QR Code ou a chave PIX da ProMonarquia Casa Imperial do Brasil. Aponte o seu celular e faça já um PIX para a ProMonarquia.